E aí galera, bom dia, tudo bem? Eu tô aqui no Dallas, Texas E hoje eu fui convidada pra participar de um broadcast especial Lá na igreja Perun Como vocês sabem, esse negócio todo do coronavírus que tá acontecendo As igrejas cancelaram muitos cultos Então eles vão fazer um broadcast ao vivo E a galera tem que tá lá às 8 da manhã pra poder fazer a montagem Tudo lá das câmeras Então eu tô indo lá e eu vou levar vocês comigo Te vai comigo Tô aqui dentro da sala do control room deles E eles estão agora ensaiando pra daqui a pouco começar a fazer o streaming ao vivo E aí? 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 E aí?